O Superior Tribunal Militar, em parceria com a Universidade da Força Aérea, desenvolveu o curso de Extensão em Direito Militar voltado para integrantes da Justiça Militar da União e das Forças Armadas, que atuam em suas áreas jurídicas. O objetivo do curso é contribuir para o aprimoramento técnico-profissional e promover a padronização de procedimentos com base nas legislações em vigor e no entendimento jurisprudencial e doutrinário aplicável a cada caso. A coordenação científica ficou a cargo do Dr. Wendel Petrachim Araújo, juiz federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que definiu os temas ministrados em cada módulo, seus conteúdos, bem como a carga horária e os professores convidados. O curso de Extensão em Direito Militar, promovido pelo STM, foi um curso trabalhado, pensado, discutido, com a finalidade de trazer para os nossos alunos, as nossas alunas, um conhecimento que possa facilitar um aprimoramento técnico-profissional, que possa facilitar o dia a dia da atuação deles, seja para os militares, que vão estar ali no dia a dia, que pode ter uma situação em que tem que trabalhar no inquérito policial militar, por exemplo, como também para os analistas judiciários que assessoram, que vão estar trabalhando ali com os processos. Essa ideia surgiu em uma palestra que eu estive fazendo na Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica. Quando estava presente ali o reitor da nossa Universidade da Força Aérea, havia uma preocupação muito grande dos oficiais alunos, que seriam os futuros comandantes, já no ano seguinte, como se daria essa assessoria. Após a elaboração do escopo do curso, foi realizada uma dinâmica com os membros da Unifa, para aprimorar e ajustar os conteúdos oferecidos no formato online. Dentre alguns objetivos específicos definidos para o curso, cabe destaque para a promoção do conhecimento da estrutura e competências da JMU, o conceito de crime militar com as alterações promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017, a atuação da Polícia Judiciária Militar, as regras estabelecidas pelo pacote anticrime sobre a cadeia de custódia probatória e a sua aplicação no âmbito da JMU, as peculiaridades envolvendo a custódia provisória e ou definitiva de militares do sexo feminino. O assessor jurídico sabe que ele tem que mostrar para o comandante quais são os passos para que aquilo não seja motivo de futuramente ter uma nulidade. Como é que se dá uma prisão em pagante? Todo esse tratamento será feito, esse curso tratará disso. Como é que se dará custódia do nosso quadro feminino, de uma senhora? O comandante tem que saber tudo isso. E também é muito importante que os comandantes conheçam os direitos do advogado, as prerrogativas do advogado. É importante sempre investir na educação e democratizar o ensino através da educação à distância, que vai possibilitar que muitas pessoas possam ter acesso a essas informações. Para os assessores jurídicos das forças, eu acho muito importante esse conhecimento, porque eles exercem atividade de Polícia Judiciária Militar, os militares em geral, e os assessores jurídicos vão prestar esse assessoramento. Muitas vezes aquele encarregado não tem o conhecimento jurídico e eles vão prestar esse assessoramento. O curso será separado em módulos, divididos em blocos de 20 a 30 minutos, para orientar os alunos no caminho do conhecimento que devem percorrer para atender as suas necessidades específicas de capacitação. Haverá um módulo comum, aberto para todos os participantes e outros especializados para militares, servidores da JMU e assessores de juízes e ministros. E esse curso também servirá até para os nossos militares, que eles queiram conhecer melhor. Então, ficará muito fácil. O curso à distância não custa colocar mais um ou menos um curso. Então, o curso será dado neste para-aeronáutica, como um projeto piloto, um balão de ensaio, depois de avaliado. Então, nós vamos, então, difundir esse curso para ser dado para os assessores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esse é o objetivo final. O curso de Extensão em Direito Militar ocorrerá na modalidade online. Todos os módulos estarão disponíveis na plataforma Moodle de Educação à Distância da JMU. A Justiça da União nunca fica parada. Ela está sempre em movimento. E é com muita satisfação que vamos apresentar. O curso em Direito Militar, ele visa aumentar o conhecimento de todos os nossos servidores que atuam na área FIM, como também dos nossos jurisdicionados. Capacitação leva à competência. É isso que nós desejamos com esse curso, Extensão em Direito Militar. Aumentar a competência dos integrantes da Justiça Militar da União. A abertura do curso será por meio de uma aula magna realizada por videoconferência na plataforma Zoom no mês de outubro, em data a ser divulgada posteriormente. Fique ligado!